Música 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 Fala pessoal, estou eu aqui mais uma vez em águas do rio São Francisco Você que acompanha o canal sabe muito bem que eu sou tilapero Gosto muito de pescar tilápia E aí eu encontrei esse que eu chamo de um paraíso das tilápias Porque existem vários paraísos da tilápia E esse aqui eu considero o meu paraíso das tilápias aqui no Nordeste Então vim para cá para pescar mais uma vez com a galera da equipe RAN O Fagner, o Douglas, o Danilo e o Dedo Fizemos uma excelente pescaria E eu quero compartilhar com vocês essas imagens maravilhosas Acompanhe aí Música 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 1, 2, 3 2, 3, 4 Cuida! Aqui, aqui, aqui Bora! É ali, é ali! Na igrejinha nós vamos pescar hoje Estamos chegando, olha lá Eita, pô, vou gripar! Ela morreu, olha Ela morreu, mas vai chegar ali Deixa aqui Vaición Nesse Aqui, aqui Galvez Gente Gente Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí